Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera Estou de volta aqui no Disney Infinity 2.0 E bom galera, estamos de volta aqui na minha Toybox Um mês depois, né? Tive alguns imprevistos, sim, tive prova, sim, fui viajar, sim, teve uma semana que o cara ficou pesado E então, teve uma semana aí que eu não sei porquê, mas tá E então, eu dei preferência pra terminar a série de Skylander, ok? Trazer algumas notícias E bom, estou de volta aqui, pretendo agora deixar bem mais semanal a série, não garanto, mas vou tentar, ok? Para a alegria de vocês, e muitos pedindo pra usar o Falcão e o Stitch Eu resolvi usar o Stitch porque ele tem uma aparência mais de animal, assim Porque hoje a gente vai fazer o zoológico, né? Que eu tinha prometido pra vocês Então a gente vai usar o Stitch pra fazer o nosso grande zoológico Que eu quero fazer aqui Exatamente aqui E então, lembrando galera Essa série é a que mais faz sucesso em Disney Infinity, vocês adoram Eu sei, muitos comentários Então, por favor, deixe seu gostei É extremamente importante, ok galera? É extremamente importante pra me motivar O primeiro vídeo da minha Toybox já passou dos mil likes Isso é muito legal pra mim Fico muito feliz que mil pessoas deram like naquele vídeo Então, imagina se os outros episódios da série também chegassem Então já, por favor, me ajuda e dá o seu gostei aí embaixo Super simples, super rápido E vamos já me ajudar pra caramba, ok? Então tá, já dê o seu like E você pode dar a sua sugestão aí embaixo nos comentários E bom, nós vamos construir o nosso zoológico E como nós vamos fazer, eu não faço a mínima ideia Temos que pegar algum tipo de cerca, né? Tron Eu tenho que achar Eu tenho que explorar, né? Ah, aqui tem cerca, hein? Hum, tá daorinha essa cerca Ai, meu Deus Então já tem um tipo de cerca aqui Ah, tem que deixar tipo uma vegetação também Pra que ele é legal A entrada do zoológico vai ser tipo assim Pronto Ó, ficou legal assim, ó Tá Vou deixar logo um bicho aqui Um bicho aqui Depois eu vou botando os outros, né? Mas tinha um negócio que eu nem sabia que tinha Ó, aqui tem uns animais, as criaturas Quantas criaturas temos? Roedor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Temos nove E pra cá temos alguma coisa? Esse pack É, não, aqui já é mais pessoa Ah, tem uns É que esse daqui já é personagem Não, tem que ser Aquelas criaturas mesmo São nove criaturas Então Nós vamos pegar aqui Aquela cerca Que está aqui em algum lugar Aqui Aqui está, a cerquita Então aqui vai ser o primeiro Pera aí Pera aí Três Tá Agora a gente pode virar É, eu só estou pensando Que Beleza Deixa eu ver o que a gente faz aqui Caramba Isso aí Isso aí Tá certo Tá certo isso aqui? Acho que tá Prontinho E aí E aí Não encaixa? Poxa Mentira que não encaixa Nossa Que sacanagem, mano Mentira Pera aí Pera aí Vou ter que usar Tá Vou ter que usar o modo faísca Para apagar essa aqui Agora tem que movimentar essa aqui Acho que agora dá certo Dá certo Dá certo Dá certo Dá certo Dá certo Deu certo Boa Bom Fizemos Dois canteiros E agora a gente já pode Aqui vai ser o canteiro do sapo Nossa Os bichos são São vários Sapinhos 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 Aqui vai ser o do roador 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 Pronto Ficou bonitinho, hein Ficou bonitinho Ok Deixar logo uma parede Aqui Opa Não, parede Deixa eu botar logo isso aqui Vamos botar mais uma parede Fica um bagulho bonito Assim Bonitão As pessoas vejam e falam Nossa Esse cara é craque, mano Ó Que zoológico lindo Que beleza de zoológico Nossa Nunca vi um zoológico tão bonito Coisa assim, entendeu Tem que ser um bagulho da hora Agora é só ligar aqui Que bom que ele liga certinho, né Que maravilha que ele liga certinho Ele vai ficar ligado errado mesmo Mas Tudo bem Tudo bem O que vale é a intenção Jesus no coração Não, mentira Tá Deixar uma árvore aqui Arvinha Arvinha aqui Deixar umas arvinha Depois eu vou botar um banco lá Botar poste, né De luz Pra iluminar os bichinhos, né Quando ficar noite Quando ficar noite Fica difícil, né E aqui temos o que? Faixa de terreno Eita Que louco Tá Folha de Disney Enfim, gente Tá Depois eu meto o banco Preciso fazer mais cerquinha agora Agora Eu vou fazer um redondo Redondo fica legal, não fica? Não sei o que vocês acham Mas É, vai ter que ficar um reto aqui agora Meu feinho Mas Tudo bem Vamos virar Uhum Ó Ó Ó E agora por último Coelho Vamos bater o coelho Ó os coelhos Eita Coelho, coelho 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 Pronto Vários coelhinhos Bonitinhos Prontinho Prontito Tem passarinho, né Passarinho teria que ficar numa gaiola Pra ficar bonitinho Mas parece que não vai ficar Dá pra mudar a cor dessa cerca? Será? Eu não sei Tá Agora eu preciso meter Bagulho de árvore 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 Cadê as árvore? Aqui Aqui está Do bagulho das árvore Que bom Que maravilha Ah, ele não liga com a cerca Ó que bom Eu queria muito que isso acontecesse, né Eu queria demais Esse aqui gruda Gruda, né Gruda aqui Isso Bonitito Fica bonitinho aqui Mas ele não gruda na cerca Então eu vou ter que meter Tipo isso aqui, assim Nossa, o bagulho é grande Pera Não, mentira Mentira Não, não vou meter isso não Que o negócio é grande É grande, grande, grande É grande, é muito grande Ok Então aqui temos um terreno de Três carinhas Vou fazer logo um negócio aqui Ah Pera Pera, pera Pera aí que tem que ajustar Pera aí São três Pera aí Um Dois Tá três, certo Girar o bagulho aqui Girar o bagulho Vamos girar o bagulho Não Pro Liga Isso Liga Liga Agora tem que ir Vamos aumentar Não Fica aí Não é pra fazer isso Ah não, pera Cadê a varinha? Não, quero Faísca Não dá pra entender Que eu quero faísca Pronto Tão difícil assim? É tão difícil assim? Meu Deus Pronto Agora nós temos a outra cerca Temos que meter aqui Mete mesmo Mas mete mesmo Eu deveria ter deixado um espaço ali O que eu esqueci de fazer E porque eu uso burro Burro, 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 burro Isso, apaga isso aqui Agora movimenta isso aqui Isso Bonitinho Ó que cerca bonitinha Que bonitinha Prontinho Fazer aqui logo Um canteirinho Que não cabe Que felicidade Que felicidade Mas que felicidade Porque não cabe Não cabe Não cabe Eita O que é o quadrado? Favorito Ah, favorito Ontem Favorito Não sabia disso Aí dá pra escolher Filtro personalizado, né? Tá, então Parece que o negócio está errado Então nós temos que apagar Nós temos que apagar Nós temos que apagar Nós temos que movimentar Isso Não Não Ai, por que ele não gruda? Por que Você Não 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 gruda Não Você não gruda Não Por que Vai ficar sem grudar mesmo? Não quero nem saber Cola assim mesmo Negócio irritante, mano Por que Por que não pode ser que nem Minicraft Que apenas Você faz e acabou Por que jogo? Por que? Me explica o por que O motivo Me explica o motivo Então eu preciso Foram três Eu vou fazer mais seis, certo? Então Vamos aqui Cola aqui Pera Eita, peraí Um Dois Um Dois Um Dois Agora é só fazer Um Dois Volta aqui, cara Isso Fica Isso Fica Isso E agora Eita Um Dois Voila Agora é que a gente Vai precisar Pro banco Banco é importante, né? Não Sobe Are you crazy? Banco Recipiente de lixo É importantíssimo também O que mais é importante? Um postezinho, né? Importante Um postezinho de luz Bem simétrico Aqui o negócio Um tronco Pra ficar Não Pera O tronco é grande, né? O tronco é um pouquinho grande Não cabe aqui no meio Ah, poxa vida Tinha um tronco aqui mesmo Ó, bonitinho Bonitinho não O negócio é grande, né? Sofá Não, sofá não Tem que ser cadeira de banco Meter logo dois Meter logo três Meter os lixos aqui Agora a gente precisa meter lixo Aqui também Porque lixo é importante, né? Lixo é muito importante Tem um espaço aqui aberto? Por que tem espaço aberto? Ah, meu Deus Não vou consertar não Não, não Não vou consertar não Não quero nem saber Ah, tem que ter uma bilheteria também, né? Mas peraí Primeiro eu vou Encher de bicho Não Peraí Bicho O que eu já pude de bicho? Botei coelho Botei sapo Botei Coedor Coelho Tá, então vou meter o veado Veadinho aqui Ó O veadinho Ele é maior O veadinho Pronto O cervo Vamos meter o cervo O pássaro O pássaro voa, né? Mas tudo bem Ele vai ficar nesse canteirinho mesmo Urso Olha, o urso é grande, mano Lobo Nossa, o urso é muito louco, mano Nossa, eu curti demais o urso E o rato Ratinho 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 Ó Não, não Que zoológico perfeito Não O cara é um gênio Fazer um zoológico desse, né? O cara é um mito Agora a gente tem que fazer alguma coisa Que não é isso Ah, aqui, ó Olha o cachorro quente Olha o cachorro quente Cachorro quente pra todo mundo Nossa, o cara é muito gênio, velho O cara pegou o cachorro quente Nossa Tá, vou parar com isso Esquina de empresa de negócios Máquina de jornal Sempre tem a máquina de jornal, né? Sempre tem Nos filmes Nos Desenhos Nossa, mas é mal pequeno isso aqui, tio Acho aqui no fundo, logo Cabine telefônica É, ficou meio pequeno o zoológico Mas cabine telefônica vai ficar aqui Ó, outro recipiente de lixo Esse é bonitinho Elevador da cidade Mentira É que tem um elevador Que muito louco, velho Eu não sabia E o que é isso? Mano, que muito louco, velho Rainha céu Nossa, eu descobri um bagulho muito louco aqui Que eu nem sabia, mano Acho que no 1.0 não tinha O que nós vamos pôr? Ah, a gente tem que fazer aquele bagulho aqui, né? Peraí Ah, peraí Tô pensando É o lugar de comprar, né? Teria que pegar algum bagulho parecido Pra comprar Só não sei o que Planta Depois tem que ter mais planta, né? Construtores e criadores Criaturas Inimigos Coadjuvantes Cidadão Cidadão Não Peças de set Também não Calma lá Pega de construção do Disney Acho que isso aqui também não vai ter É tipo isso aqui, mano Ó, aqui tem mó cara de bilheteria, né? Pior que é meio grande, mas E eu posso fazer tipo uma Uma fila, né? Não, tipo Posso fazer a fila Let me think Peraí Agora sim, hein? Não, não é dando que eu quero isso aqui, cara Pronto, agora mete isso aqui Agora tem uma aqui Filinha do meio Pô, ficou mó louco, mano Tô curtindo pra caramba Teria que ficar aqui no meio, né? Hum... Tem que apagar Ficou louco, mano Sei lá, eu curti Não sei se vocês curtiram Deve ter curtido Espero que tenham curtido Atenção O jogo em rede pode ser afetado Pelo número de brinquedos da Tui Box Que tá alto? Assim? Será louco? Já tá alto esse negócio? Meu Deus do céu, né? Tá Agora Agora que nós vamos fazer Vai ser o quê? Vai ser o... Vai ser o... O fale, o fale, o fale, o fale, o fale O Ristema Vai ser, eu tenho que botar Esses caras aqui Girafa Aqui, ó Girafa fica louco, hein? Elefante Entropia de brotão Brontossauro E o urso O urso vai ser o guardião de todos Não, isso, pronto Ficou bonitinho aqui a entrada E agora o que a gente pode fazer O que a gente pode fazer é que Bilheteria, lixo Fazer um banheiro, talvez Mas o banheiro é meio... Não, nem dá pra fazer banheiro Privado, acho que não tem Vaso Não sei se tem Acho que tem da... Da interior Mas aqui eu acho que não tem Estacionamento Estacionamento, velho! Cara, nossa, um gênio Meu Deus Piso grande de castela Piso grande É um bagulho grande, mano Pera, 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 pera Bagulho grande, bagulho grande Eu preciso de um bagulho grande Tá, então eu preciso fazer linhas No chão Pra determinar as marcas De estacionamento Das vagas, né As linhas Vai ser fio de tropeço? Não Vai ser o quê? Vai ser o... Aquele negócio lá Que eu não sei Trilho reto Ah, ele não fica no chão? Por quê? 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 Nossa, que é da hora, hein? Eu tenho que pensar bem, mano Esse é um bagulho bem fininho Tipo isso aqui mesmo Tá certo? Não Tô pensando como que eu vou fazer Não, tá errado Pera Tô pensando como que eu vou fazer 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 Ficou louco, hein? Agora se eu girar aqui... Putz, não dá pra pôr por cima Não dá pra pôr por cima Ai, 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 ai Só pra complicar, né? Só pra complicar Ou não Ou nem é só pra complicar Ou é pra ajudar Vou deixar bem no meio, assim Ó, ficou... Ficou muito louco Pode falar que ficou muito louco Não sei se vocês estão captando A minha ideia Mas o estacionamento vai ficar louco Vocês entenderam o que eu fiz? Não! Vocês vão entender Bem... Aqui é a entrada, né? Preciso ter uma dessa reta? Meu Deus! Um agulho grande Bem-vindos ao... Mais ou mais ou mais ou mais Pera Pera curvada Isso Pera curvada pequena Tá, agora mete uma seta aqui Nossa, ficou lindo, hein? O agulho ficou lindo Agora você precisa fazer barreira aqui Vou fazer dessa cor aqui Essa cor fica legal É que fica maior, né? Fica mais fácil Então Vamos fazer dessa maneira Vai ficar muito louco Ainda vou meter uns carros aqui Vai ficar muito louco Muito louco Fica mais fácil O episódio já estendeu bastante, hein? Mas... Tamo... Tamo junto Agora tem que ligar aqui, né? Com licença Isso Deu certo Ah, não Trouxa Pronto Mano Agora que eu percebi Eu fiz a entrada da fila no... O bagulho... Nossa Passei mal, hein? Eu vou modificar isso Pera Vou modificar Eu vou modificar The things aqui Vou ter que apagar esse carinha aqui Olha Olha Essa aqui, ó Pagou 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 Pronto Vou ter essa aqui A entrada do estacionamento é importantíssima, hein? Pronto A entrada do estacionamento tá... Nossa Tá Tá linda, hein? Não, 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 não Agora tem que só Completar aqui, né? Putz... Putz... Sá, 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 sá Não vou repeter isso aqui Vou ter que apagar isso aqui E modificar isso aqui Ah Ah, vai ficar assim mesmo Ah, ficou louco aqui Estacionamento, ó Agulho bonito, nossa Negócio de qualidade, hein Bonitaço Pouco bonito esse estacionamento Agora só precisa de veículos Vamos pegar alguns veículos Já 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 estão Nossa, as vagas ficaram gigantescas, moleque Meu Deus, é muito grande Tem que pegar uns carros grandes Então Aqui no caso não é esse Nem esse Esse aqui é grande, hein Ó Aqui é grandão, hein, moleque Pegar logo um desse aqui, ó Por um desse aqui Nossa, tá vários veículos aqui, mano Tô louco Eu botei aquele lá? Foi esse aqui que eu botei? Não Tão diferente Eita, bugou o veículo ali Então, o próprio com aqui Esse bagulho Esse outro bagulho aqui Mete Mete Isso Esse cara velho aqui Isso, agora vamos botar um trem Trenzinho Carroça Botei o carro esportivo, né? Botei Não botei ainda, né? Carro esportivo Veículo de emergência da shield Motinho Pinto, carro bugou Motinho Carro voador Esse negócio aqui E moto voadora Nossa, gente Do céu Que um negócio bonito Muito bonito Pronto Nossa, que estacionamento Não, não, não Vamos até Fazer um teste drive aqui, ó Mete logo um carro aqui Boa Agora nós sai daqui E aparece longe, né? Olha que beleza Não Não, sai Agora Ó, vamos no zoológico Ó, a família Entrou no estacionamento aqui Ó Ó Ó Ó as vagas Vamos ver as vagas aqui Vamos entrar aqui Nossa, pouquíssimas vagas Vou estacionar aqui Prontinho Nossa Ficou sensacional, galera Bom Episódio grande, hein? Por causa que Eu não trouxe Por um mês Trouxe um episódio grande Quem assistiu até o final Escreve aí Porque eu Nossa Vou gostar pra caramba Cooper Assistir até o final Ó Olha onde eu tô Não sei o que Pra ficar Legal Feliz Bom Temos aqui Entradinha da fila Aqui temos Temos um hotel, né? Vamos supor que um hotel Moro ao lado do zoológico Fazer uma visita Agora a gente sai daqui Entra no zoológico Tem coisinha de comida Cabine telefônica Tem vários animais Aqui, ó Canterinho dos animais Ó, animais, animais Ó, que legal Entra aqui também, ó Animais, animais Os passeirinhos estão aí Eles não fogem O urso é muito louco Olha isso Não, olha Onde é esse urso? Não, esse urso é sensacional Não Olha esse urso Muito louco Não Bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O seu like O seu favorito E comentar aí embaixo Para ajudar na divulgação, ok? Então é isso Esse é o nosso zoológico Aí Gostei pra caramba Gostei pra caramba Não, não, não Pera, pera, pera Ó Ficou muito louco Não, ficou grande pra caramba O zoológico Mas o estacionamento Ficou sensacional, mano Nossa, curti demais O estacionamento Bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar O seu like O seu favorito E comentar aí embaixo Para ajudar na divulgação E é isso aí, ok? Valeu, pessoal Falou E até o nosso próximo vídeo Tchau